Olá, minhas lindas, meus lindos, meus pequeninos que acompanham o canal, tudo bem com vocês? Comigo tudo joia, como sempre. Quem tá chegando aí, gente, desce seu joinha, se inscreva no canal, vem fazer parte da minha família do Soledade e fica muito feliz de ter vocês aqui comigo. Com meus inscritos, aquele super mega beijo, meu muito obrigado. Para os membros do canal, muito obrigado, gente, pelo carinho, tá? Tô muito feliz mesmo. Quem quiser ser membro do canal, gente, é só ativar esse botãozinho aqui que seja membro, viu? E você vai contribuir pra mim com R$1,99 descontado no cartão de crédito, gente. Quem achar que eu mereço R$1,99, seja membro aí do canal que eu vou ficar muito feliz, tá bom? E tem muitas vantagens de vídeos, fotos, tá? Coisa de primeira mão pra vocês, tá bom? Pessoal, quem tá chegando, caindo aqui de paraquedas, conhecendo o meu canal nesse finalzinho de ano, Ô, tô muito feliz, viu? Esse vídeo agora eu tô gravando no final de dezembro, né? Provavelmente tá saindo em janeiro agora, né? Porque eu já tinha bastante vídeo programado aí. Então, o espacinho dele deu com o mês de janeiro agora de 2022. Espero que vocês tenham tido boas festas, viu? Tenham ganhado muitos presentes, muitas realizações, né? Apesar de todo o sofrimento que nós passamos em 2021, né, gente? Muito mesmo, muita tristeza que esse vírus trouxe pra gente aqui. Não só pra nós brasileiros, né? Mas pra todo o pessoal no mundo inteiro, né? Nós, como se diz, vida que segue, vamos aí seguindo a nossa vida, vivendo, ajudando nossos irmãos, né, gente? Pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas variadas, comprinhas aleatórias, viu? Que eu tô juntando aqui pra mostrar pra vocês. A gente que é YouTube, gente, a gente não compra tudo de uma vez, não, viu? Porque a gente não é nem rico pra isso, né? A gente vai... Eu, pelo menos, aqui eu faço assim, vou... Por exemplo, eu compro a comprinha numa loja, eu guardo ela. Na hora que tem um tantinho bom, que eu vejo, assim, que vale a pena mostrar pra vocês, dividir com vocês as minhas comprinhas e saber da região de vocês também. Nossa, tudo de bom, né, gente? Eu vou começar aqui, gente, com esse óculos lindo, 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 lindo. Que aqui em casa agora a Alice tá usando óculos. O Matheus, eu já uso a Dilson, né, pra leitura. E meu marido me presenteou, gente, com esse... Presenteou a mim e a Alice, né? Depois eu vou mostrar o da Alice. Com óculos de sol. E eu amei nas óticas de Miss. Pessoal das óticas de Miss, um beijo, viu? Vocês me trataram super bem, fiquei muito feliz. Olha que linda a embalagem, gente. A embalagem é tudo, né? Bulgete ou bulguete, né? Eu não sei direito pronunciar isso aqui, esqueci de perguntar, moça. Aí ele abre assim, ó, gente. Olha que linda. Meu amor, nossa. Arrasou, viu? Aí veio o paninho de limpeza. E a belezura aqui, ó. E eu fiz colita, gente. Eu fiz colita. Eu vi que o pessoal tem o rosto redondo, igual eu. Pode usar o óculos quadradão. Então, ele é assim, ó. Aí aqui na lateral ele é vermelho, né? Sua marca. Óculos de proteção, né? Do sol. Aí eu vou colocar. E aí, pessoal? O que vocês acharam? Minhas lindas, minhas lindas. Combinou com a do esse óculos? Nossa, eu tô me achando com ele, viu? Nossa. Cara da riqueza. Ó. Além de ser muito bonita. Eu gostei muito. Achei ele muito diferenciado. Eu gosto de animal print aqui, ó. Roncinha. Eu gosto muito de roncinha. Ó a lateral do óculos. Gente, fiquei muito feliz com esse presente, viu? Comprinhas aleatórias e presentinhos, né? Na próxima compra eu mostro óculos ali, tá bom, gente? Que eu esqueci de pegar lá. Opa! Ó o terremoto. E agora comprinhas que eu fiz na Marisa. Gente, eu tava atrás de blusa com brilho. Me falei que vocês também gostam de brilho. Nossa, eu amo brilho, gente. E eu andando na Marisa, aproveitando a Black Friday também, né? Achei essas duas blusinhas lá. Essa casa não tava na Black Friday, não. Só que eu fiquei... Eu não sabia qual que eu trazia. Eu peguei e trouxe as duas. E eu gosto muito de blusinhas de alça. Assim, ó. Elas estavam R$69,90. Olha, gente. Olha que linda. Essa aqui é um rosê de alcinha fina. Um rosê. E no mesmo modelinho, eu comprei uma amarela também. Amarela não dourada, né? Olha que linda, gente. Olha que linda, gente. De alcinha. Nas lojas Marisa, viu, gente? Depois eu tiro a foto e põe no finalzinho do vídeo. E eu costumo pôr no Instagram também, viu? Arroba do Soledade. Tem arroba eduígesventura também, tá bom, gente? Instagram lá. Me segue lá. Na Marisa... É que na Marisa... Marisa não. É C&A, gente. Na C&A. Marisa, tchau, ali, ó. C&A. Comprei a de final de ano, né? Todo mundo faz roupa, né? Pra passar o ano. Nossa, gente. Essa blusa. Com essa bermudinha vai ficar show, viu? Aí comprei essa bermudinha aqui, gente. Olha. Olha que linda. E ela ainda vem com cintinho, olha. Vou mostrar lá de copo. Aqui, olha que linda. Olha. Tamanho 46. Olha aqui, né? GG, né, gente? Esse problema que eu tenho de Crohn, ele deixa a barriga bem inchada. Muitas vezes, eu tenho que comprar a cintura um pouquinho a mais por causa da inchação que dá na barriga, né? Por causa do intestino inflamado, né? Aqui. Ela é lavadinha, ó. Acho ela muito bonitinha. E ela custou, gente, R$ 89,90. Jeans é uma coisa que não barateia, né, pessoal? Infelizmente, é difícil, viu? Aqui lá, no Vista Bebela, lá em Itabira, gente, eu comprei essas bermudinhas aqui, ó. Olha que linda. Essa aqui de girassol. Olha. No Vista Bebela. Lá em Itabira, viu, gente? Pessoal de Itabira região aí, ó. Vista Bebela, viu? No Bar Jardim das Gabirobas, ó. É só procurar lá. Loja da Bete, da Isabela. Vista Bebela. Essa bermuda aqui de... Que pega bem aqui embaixo, né? Esse é o nome, pessoal. Desse tipo de bermuda. Não sei se é capra que fala. E essa aqui de folhagem. Olha que linda essa aqui, ó. E eu comprei uma palilinha azul. Muitas vezes não dá pra mostrar tudo, porque os meninos já vão chegando, já vão pegando, já vão usando. Aí fica difícil, né, pessoal, da gente poder mostrar, né? Tem um pouquinho aqui, um pouquinho mais de comprinha. Mas, pro vídeo não ficar longe, eu faço... Eu coloco em outra parte do vídeo aqui, de um outro vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado, viu? Me fala aí qual a peça que vocês mais gostaram. O que vocês acharam dos meus óculos, que eu amei. Gente, bora lá ser feliz. Correr atrás de sonhos. O meu muito obrigado. E que esse ano seja um ano de vitórias, realizações, viu? Pra compensar tudo que nós passamos esses dois anos aí pra trás, né, gente? Um beijo a todos os meus amigos, viu? Tô até falando pelo nariz, com o ventilador, tá ligado. Aqui tá indiretinho. Porque aqui tá um calor, gente. Nossa, um calor demais, viu? Né? E que todos os seus sonhos se realizem nesse ano que entra agora. E o casal, elas voltem. Que as crianças voltem à vida normal. Bora lá ser feliz, gente. Correr atrás de sonhos. O meu muito obrigado. E até o próximo vídeo novo no canal. Tchau. E até o próximo vídeo novo no canal.